E temos o primeiro campeão dos estaduais aqui no Brasil, e vou te falar que final maluca foi essa do Campeonato Maranhense. O negócio é o seguinte, no que era a centésima terceira edição do Campeonato Maranhense, estava na final o Maranhão e o Motoclube, que inclusive tinham ficado empatados em 1x1 no jogo de ida, e nesse jogo de volta também estavam ficando empatados, até que chegou 51 minutos do segundo tempo, e o Léo Silva foi lá e fez um golaço de falta para o Motoclube aos 51, que seria o gol da classificação. Mas com as comemorações, o árbitro foi lá e deu mais acréscimo, o que foi suficiente para o Maranhão ir lá e conseguir empatar aos 55 do segundo tempo, levando a decisão para as penalidades máximas, aonde o Moisés conseguiu fazer a defesa no que já eram as cobranças alternadas, dando o título para o Maranhão, que já é campeão pela 15ª vez.